Ei, ei! Eita, Deus! Só Tu és maravilhoso, Jesus! Vamos, Chó! Em nome de Jesus, o Salvador, eu entreguei a minha vida Foi Ele que do mundo me tirou, ensarou minhas feridas Deixei de ser escravo do pecado, desde o dia que eu conheci Jesus Não quero mais voltar lá pro Egito, lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Não quero mais voltar lá pro Egito, lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Do Jesus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus, Jesus Toda minha família serviremos ao Salvador Jesus, Jesus Eu e você serviremos ao Senhor Jesus, Jesus Jesus Toda essa cidade serviremos ao Senhor Jesus Meu Senhor e Salvador Tudo posso naquele que me fortalece Louvado seja o nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus, o Salvador Eu entreguei a minha vida Foi Ele que do mundo me tirou, ensarou minhas feridas Deixei de ser escravo do pecado, desde o dia que eu conheci Jesus Não quero mais voltar lá pro Egito, lá é lugar de trevas Lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Jesus Não quero mais voltar lá pro Egito, lá é lugar de trevas Agora eu quero é luz Jesus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus Jesus Toda minha família serviremos ao Salvador Jesus Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e você serviremos ao Senhor Jesus Jesus Toda essa cidade serviremos ao Senhor Jesus Meu Senhor e Salvador Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu e minha casa serviremos ao Senhor Eu só sei dizer que eu vou subir, porque eu não quero mais ficar aqui Eu não vou de ônibus nem de caminhão, eu não vou de trem nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir, porque eu não quero mais ficar aqui Quem foi que te disse que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado, e já fui convocado e tenho que partir Quem foi que te disse que eu não vou subir, que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado, e já fui convocado e com Jesus eu vou subir Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, eu vou subir, eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado, e já fui convocado e tenho que partir Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir, eu vou subir, eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado E já fui convocado e com Jesus eu vou subir Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Aleluia! Eu não vou de oipo nem de caminhão Eu não vou de trem nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero mais ficar aqui Eu não vou de oipo nem de caminhão Eu não vou de trem nem de avião Eu só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero mais ficar aqui Quem foi que te disse que eu não vou subir? Que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado Já fui convocado e tenho que partir Quem foi que te disse que eu não vou subir Que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado Já fui convocado e com Jesus eu vou subir Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Eu vou subir, não vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado Já fui convocado e com Jesus eu vou subir Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Eu vou subir, eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, eu sou um soldado E já fui convocado e com Jesus eu vou subir Eu só sei dizer que com Jesus eu vou subir Eu hoje acordei pensando o que Deus fez na minha vida Sonhei que estava andando numa estrada sem saída Quando menos esperava, um anjo veio e me tocou E me disse, filho amado, não temas, estou ao teu lado Sou teu libertador Tome fogo, pega fogo pra poder andar Tome fogo, pega fogo, não pode parar Tome fogo, pega fogo pra poder andar Tome fogo, pega fogo, não pode parar Eita, Deus! Louvado seja o nome do Senhor! Oh, glória! Vamos nós! Juntou com Jesus! Eu hoje acordei pensando o que Deus fez na minha vida Sonhei que estava andando numa estrada sem saída Quando menos esperava, um anjo veio e me tocou E me disse, filho amado, não temas, estou ao teu lado Sou o teu libertador Tome fogo, pega fogo pra poder andar Tome fogo, pega fogo, não pode parar Tome fogo, pega fogo, não pode parar Tome fogo, pega 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 fogo, Pisa, pisa na cabeça do inimigo Com espada de fogo bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Com espada de fogo bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Ou espanada em fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Ou espanada em fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Que maravilha que Deus tem pra me mostrar O lindo reino lá no céu foi preparar Sua palavra já está sendo pregada Sua vida é preparada e Deus vai nos é matar Que maravilha que Deus tem pra me mostrar O lindo reino lá no céu foi preparar Sua palavra já está sendo pregada Sua vida é preparada e Deus vai nos é matar Pisa, pisa na cabeça do inimigo Ou espanada em fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Ou espanada em fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Que maravilha que Deus tem pra me mostrar Que maravilha que Deus tem pra me mostrar O lindo reino lá no céu foi preparar Sua palavra já está sendo pregada Sua vida é preparada e Deus vai nos é matar Que maravilha que Deus tem pra me mostrar O lindo reino lá no céu foi preparar Sua palavra já está sendo pregada Sua vida é preparada e Deus vai nos é matar Pisa, pisa na cabeça do inimigo Ou espanada em fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Pisa, pisa na cabeça do inimigo Ou espanada em fogo, bota ele pra correr Pisa, pisa na cabeça do inimigo E o Espírito Santo vai mostrando seu poder Obrigado meu Deus! Receba autoridade Nesta igreja, meu irmão Olhe o anjo de fogo aí do teu lado Entregando as bênçãos nas tuas mãos Se tem crente de fogo nessa igreja Comece a glorificar Sinta o anjo colocando fogo nos teus pés E na cabeça do inimigo Você vai pisar Pisa, 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 pisa dele, irmão Pisa na cabeça dele Deus te deu autoridade Nessa igreja, meu irmão O anjo veio e encheu Esse vaso de azeite e unção Se tem crente de fogo nessa igreja Comece a glorificar Deus te deu autoridade Na cabeça do inimigo Você vai pisar Deus te deu autoridade Ali na cabeça do inimigo Você vai pisar Pisa, 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 pisa nele, irmão Pisa na cabeça dele Pisa, 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 pisa nele Pisa na cabeça dele Pisa, 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 pisa nele, irmão Pisa na cabeça dele Pisa, 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 pisa nele, pisa na cabeça dele Toda doença debaixo dos seus pés, toda frieza debaixo dos seus pés Toda infelidade debaixo dos seus pés, toda inveja debaixo dos seus pés Toda frieza debaixo dos seus pés, toda inveja debaixo dos meus pés Deus te deu autoridade, nessa igreja meu irmão O anjo verde encheu esse vaso de azeite e unção Se tem crente de fogo nessa igreja ou nessa glorifica Deus te deu autoridade, na cabeça do inimigo você vai pisar Deus te deu autoridade, na cabeça do inimigo você vai pisar Pisa, 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 pisa nele irmão, pisa na cabeça dele Pisa, 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 pisa nele, pisa na cabeça dele Pisa, 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 pisa nele irmão, pisa na cabeça dele Pisa, 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 pisa nele, pisa na cabeça dele Homem, frente, Brasil, zil, 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 zil Só Jesus é poderoso, derrama poder, Javá Olha, derrama poder, derrama poder E o avivamento nessa igreja derrama poder Poder de milagre, poder de unção, poder de cura e de libertação Comece a sentir, começa a receber o poder de Deus nessa igreja Olha aí, já chegou, já chegou o poder E o avivamento nessa igreja, já chegou, já chegou o poder E o avivamento nessa igreja derrama poder Derrama poder e o avivamento nessa igreja Derrama poder, derrama poder e o avivamento nessa igreja Poder de milagre, poder de unção, poder de cura e de libertação Comece a sentir, começa a receber o poder de Deus nessa igreja Olha aí, já chegou, já chegou o poder E o avivamento nessa igreja Olha aí, já chegou, já chegou o poder E o avivamento nessa igreja É fogo pro Brasil E vamos nós, junto com Jesus Jesus vem Jesus vem, voando sobre as nuvens Jesus vem, ele vem, me busca Vem trazendo o sopro do Espírito E com os anjos no céu vou morar E com os anjos no céu vou morar Serapis e querubins Anjos de grande poder Miguel e Gabriel Hoje é que vai te encher Sinta o sopro do Espírito Arcanjo e principados Contesta de todas nós Está enchendo teu vaso Jesus vem, ele vem, me busca Sinta o sopro do Espírito a te tocar Jesus vem, ele quer te usar Sinta o sopro do Espírito a te tocar Toca jorra Toca, 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 toca nele Serafins Pega, 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 ela quer o bis Enche, 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 en Fome, Frida e Brasil Obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus Se tem vaso nessa igreja Hoje Deus vai te usar Pra curar enfermidade Com o poder de Jeová Cristo e o Espírito Santo Vai derramar uma nova unção Com poder e autoridade Pra curar esta nação Se tem vaso nessa igreja Hoje Deus vai te usar Pra curar enfermidade Com o poder de Jeová Cristo e o Espírito Santo Vai derramar uma nova unção Com poder e autoridade Pra curar esta nação Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar É fogo puro Brasil É fogo puro Brasil Com poder e autoridade Com poder e autoridade Pra curar esta nação Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar E o azeite vai derramar Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar Sinto o poder de Jeová Ele hoje vai renovar Vai consertar o teu altar E o azeite vai derramar Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus Obrigado meu Deus É o Deus, é o Deus É o Deus, é o Deus Cada dia que se passa está confirmando Que Jesus está pra voltar e eu estou te esperando Terremotos, fomes e guerras, enchendo e destruição O amor já não se encontra mais nos corações O homem acha que está tudo normal Muitos doentes nos hospitais Sofrendo por causa do pecado Todas as nações Mãe matando o filho Filho matando o pai Irmão contra irmão E o homem cada vez mais mal Tudo isso que está acontecendo Está escrito no livro da luz Será que ninguém percebe Que tudo isso é o sinal da vinda de Jesus? Será? Por que que ainda Jesus não veio me buscar? Por que será? Será? Será por que ainda existe alguém que não te aceitou? Será? Será? Por que que ainda Jesus não veio me buscar? Por que será? 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 Será por que ainda existe alguém que não te aceitou? Será por que ainda existe alguém que não te aceitou? Cada dia que se passa está confirmando Que Jesus está pra voltar E eu estou te esperando Terremotos, fomes e guerras Enchem de destruição O amor já não se encontra mais Nos corações O homem acha que está tudo normal Muitos doentes nos hospitais Sofrendo por causa do pecado Todas as nações Mãe matando o filho Filho matando o pai Irmão contra irmão E o homem cada vez mais mal Tudo isso que está acontecendo Está escrito no livro da luz Será que ninguém percebe Que tudo isso é o sinal da vinda de Jesus? Será? Por que que ainda Jesus não veio me buscar? Por que será? Será? Será por que ainda existe alguém que não te aceitou? Será? Por que que ainda Jesus não veio me buscar? Por que será? Será? Será por que ainda existe alguém que não te aceitou? Será por que ainda existe alguém que não te aceitou? Música Vamos em frente Brasil, seu, 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 em nome de Jesus Se você não está mais aguentando tanto sofrimento Nada prova passando conflito neste momento Uma coisa eu te digo, varão, isso é plano de Deus na tua vida Aguenta, irmão, só mais um pouquinho Essa prova vai passar, vai passar Aguenta, irmão, espera só mais um pouquinho Essa prova vai passar, vai passar Aguenta, varão, espera só mais um pouquinho Jesus já começou a tirar os espinhos do teu caminho Tua vitória, tua bênção Jesus não vai dar pra ninguém Deus prometeu, ele cumpre Espera, varão, que tua vitória breve vem Aguenta, irmão, espera só mais um pouquinho Deus já mudou tua sorte Não se desvi desse caminho Tua vitória, tua bênção Jesus não vai dar pra ninguém Se prometeu, ele cumpre Espera, varão, que tua vitória breve vem Ei, varão de guerra Se creres, eras a glória de Deus Se você não está mais aguentando tanto sofrimento Tá na prova passando conflito neste momento Uma coisa eu te digo, varão Isso é plano de Deus na tua vida Aguenta, irmão, só mais um pouquinho Essa prova vai passar, vai passar Aguenta, irmão, espera só mais um pouquinho Essa prova vai passar, vai passar Aguenta, varão, espera só mais um pouquinho Jesus já começou a tirar os espinhos do teu caminho Tua vitória, tua bênção Jesus não vai dar pra ninguém Deus prometeu, ele cumpre Espera, varão, que tua vitória breve vem Aguenta, irmão, espera só mais um pouquinho Aguenta, irmão, espera só mais um pouquinho Deus já mudou tua sorte Não se desvie desse caminho Tua vitória, tua bênção Jesus não vai dar pra ninguém Deus prometeu, ele cumpre Espera, varão, que tua vitória breve vem Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar Um deru, 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 deru Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar Um deru, 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 der Ondeiro, 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 Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar O crente é o corpo de Cristo O crente é parecido com Deus O crente tem que ser diferente Através do testemunho seu O crente é o corpo de Cristo O crente é parecido com Deus O crente tem que ser diferente Através do testemunho seu Deus manda o crente orar sem cessar E também manda o crente te vigiar Pra subir, primeiro tem que descer Se obedecer, Deus vai te exaltar Pra subir, primeiro tem que descer Se obedecer, Deus vai te exaltar Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Temos que nascer na água e do Espírito Pra chegar até o trono do Senhor Eu nunca vi o justo medo e garopão Porque o crítico com Jesus é mais que vencedor Temos que nascer na água e do Espírito Pra chegar até o trono do Senhor Eu nunca vi o justo medo e garopão Porque o crítico com Jesus é mais que vencedor Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer Pra poder subir, você vai ter que descer Ô glória! Seguro o mistério, irmão Eita, Deus, é muita glória Louvado seja o nome do Senhor Um deru, um deru, um deru, um deru, um deru, um dar Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar Um deru, um deru, um deru, um deru, um dar Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar Um deru, um deru, um deru, um deru, um deru, um dar Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar Um deru, um deru, um deru, um deru, um deru, um dar Deus nunca dá uma cruz que tu não possa carregar O crente é o corpo de Cristo O crente é parecido com Deus O crente tem que ser diferente Através do testemunho seu O crente é o corpo de Cristo O crente é parecido com Deus O crente tem que ser diferente, através do testemunho seu Deus manda o crente orar sem cessa, e também manda o crente vigiar Pra subir, primeiro tem que descer, se obedecer, Deus vai te exaltar Pra subir, primeiro tem que descer, se obedecer, Deus vai te exaltar Tem que descer, tem que descer, pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer, pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer, pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer, pra poder subir, você vai ter que descer Temos que nascer na água e no Espírito, pra chegar até o trono do Senhor Eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque o crente com Jesus é mais que vencedor Temos que nascer na água e no Espírito, pra chegar até o trono do Senhor Eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque o crente com Jesus é mais que vencedor Tem que descer, tem que descer, pra poder subir, você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer, pra poder subir você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer, pra poder subir você vai ter que descer Tem que descer, tem que descer, pra poder subir você vai ter que descer Vamos, irmão! Eita, Jesus maravilhoso! Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração! Aleluia! Eita, Deus! Puxa o pau do seu poder, que é pra Jesus, irmão! Vamos nós! Eu não consigo viver longe de Jesus, pois teu fulgo é minha vida, eu dependo de você O confortível do meu corpo é Jesus, preciso dele todo dia pra viver Eu não consigo viver longe de Jesus, pois teu fulgo é minha vida, eu dependo de você O confortível do meu corpo é Jesus, preciso dele todo dia pra viver Pra falar, pra caminhar, pra respirar, cada segundo eu dependo de você Viver sem Jesus não dá, porque o crente tem que ter a unção de Jeová O crente tem que ter a unção de Jeová, o crente tem que ter, tem que ter um som O combustível do crente tem que ter, mas tem que ter um som O combustível do crente tem que ter Jesus no coração Pra cantar, tem que ter um som Pra pregar, tem que ter um som Pra curar, tem que ter um som Tem que ter um som no seu coração Pra cantar, tem que ter um som Pra pregar, tem que ter um som Pra curar, tem que ter um som Tem que ter um som no seu coração Eita, Deus! Derrama da tua unção, Jeová! Aleluia! Eu não consigo viver longe de Jesus Moço, eu for lugar, minha vida Eu dependo de você O combustível do meu corpo é Jesus Preciso dele todo dia pra viver Eu não consigo viver longe de Jesus Moço, eu for lugar, minha vida Eu dependo de você O combustível do meu corpo é Jesus Preciso dele todo dia pra viver Pra falar, pra caminhar, pra respirar Cada segundo eu dependo de você Viver sem Jesus não dá Porque o crente tem que ter a unção de Jeová Pra falar, pra caminhar, pra respirar Cada segundo eu dependo de você Viver sem Jesus não dá Porque o crente tem que ter a unção de Jeová O crente tem que ter, mas tem que ter unção O combustível do crente é ter Jesus no coração O crente tem que ter, mas tem que ter unção O combustível do crente é ter Jesus no coração Pra cantar tem que ter unção Pra pregar tem que ter unção Pra curar tem que ter unção Tem que ter unção no seu coração Pra cantar tem que ter unção Pra pregar tem que ter unção Pra curar tem que ter unção Mas tem que ter unção no seu coração Segura o mistério, irmão Eita Tome feito em nome de Jesus